Olá pessoal, começando aqui esse canal com jogos que são os meus jogos favoritos, os meus ou os seus. Começando a escolher Sonic 3 com Knuckles, que é o melhor jogo do Sonic. Claro que você pode falar, ah, eu prefiro o Sonic 1, Sonic 2. Tudo bem, você pode preferir, só está errado, você não tem obrigação de estar certo. Nesse aqui você pode jogar com Sonic, com Sonic o Tails você joga outra pessoa, ou com Knuckles ou com Tails. É bom frisar que não existe nenhum motivo para você jogar com Sonic, porque o Knuckles faz tudo que o Sonic faz e tem a voadinha estranha dele, fica agarrado na parede. O Tails voa, Sonic não faz porra nenhuma. Então eu vou com o Knuckles, porque ele é mais do caos. Esse jogo, vamos lá, se eu lembro ainda. Esse aqui pula, o que que faz assim, o voador, quando tiver uma parede eu testo. O Sonic é Sonic sempre igual né, você tem que andar nas fases maluca, pegar, matar o inimigo. Ou você pode deixar um inimigo pula lá, não, mata ele. Esse aqui quando você mata o inimigo sai o bichinho aqui, não sei se são em todos isso. Mas, a cada 100 bagulhinho desse, das argolas você ganha uma vida. Vou pegar um negócio que me deixa uma rápida aqui. E você tem que matar o chefão lá, o Robotnik. Era meio bizarro desse jogo né. Então eu lembro, essas coisas assim, por exemplo. Esse jogo aqui tem 3D meio fajuto nesse pedaço. Tem que pegar as bolas azuis. Se você pegar todas, você ganhar uma pedra. E se você pegar todas as pedras, o Sonic fica amarelo. Não sei o que acontece com o Knuckles. Provavelmente ele fica amarelo também. Não sei. Lembro quando eu jogava isso aqui quando era criança. Eu sempre pego. Até hoje eu pego também. Continuo burro igual. Você joga esse negócio de ficar marcando score. Ninguém nunca ligou pro score. Foda-se. Se eu fiz 1000, se eu fiz 2000. Você queria zerar o jogo, pô. Tem que pegar esse negócio. Eita. Ah, isso aqui deixa invencível. Isso aqui ó. Foda-se. Passar por cima. Cadê? Posso andar no espinho também aí. Posso ficar na água. Não. Acho que na água eu não posso matar. Vamos lá. Assim, você pode... Você não precisa matar inimigo nenhum. Basicamente. Isso aqui dá algum porra. Ainda dá. Você não precisa matar nada. Você tem que matar o... O Robotnik. Tô invencível de novo. Acho que cada negocinho vai ser 10 argolas. Vamos ver. E aí ó. Por que eu não peguei? Ah, eu lembro que tinha uma vida ali. Que brincadeira. Aqui. Não, não dá pra fazer isso aqui. Vou subir aqui. Acho que dá. Tem muita volta pra pegar a minha vida. Quase não peguei. A musiquinha é muito show, né? Vamos lá. Será que vai? Foi. Não sei porque parou essa merda. Chefão, chefão. Não sei. Não valeu. Pra mim isso aí não valeu de chefão, ó. Essa paradinha do bônus aqui, ó. Isso é legal. Pô, mas aí você peguei o bônus pior que tem aqui. Isso é mentira. Tem uns bônus mais legais. Alguma hora eu vou cair ali, hein. Vai acabar. Vai acabar. É. Esse esse bônus é uma bosta. Tinha uns mais legais ali, né? É um azar. E aí, o viciado sabe que aqui tem outra argola daquela lá. Vamos ver se agora eu fico vendo um burro. A musiquinha é muito boa. A musiquinha é muito boa. Agora de cantar, me concentrar aqui. Esse jogo eu joguei aqui meio pro final dos anos 90. Por aí. E assim, acho que ele tá bonitinho até hoje. Não parece que é um jogo puta velho. Não tô concentrado. Esse aqui tem pegadinha. Os caras são sujos. Me fudi. Tudo bem. Mas o que que tá... Ah, sim. Esse jogo... Acho que saiu pro SEGA. Era o Master System. Gênesis. Sei lá. Mas eu sempre joguei no computador. Jogava ele... Eu tava pra jogar até duas pessoas no teclado. Eu tô jogando no computador agora também, óbvio. Mas ele... Que isso? Ele não era... Aqueles que precisava ter uma máquina pra rodar. Qualquer coisa rodava ele. Agora eu dou chance. Acho que só... Ah, não. Só um magneto agora. Nimo. E era um jogo que era muito... Sei lá. O pessoal gostava de jogar de dois. Tem um modo de competição também. Era um jogo bom pra jogar com os amigos. Eu tô falando desse chefão aqui. É de sacanagem. Mas agora... Agora é um chefão de verdade. Deixa cair na cabeça, porra. Não morre nunca, né? Porque o seu anelzinho sai e você pega pelo menos um se você não for otário. Então não tem como morrer. Subiu e o negócio não vai cair nunca. E aí eu tinha que ficar pulando. Se até esse troço não cair. Mas eu dei mole agora. Dei mole. Esse vídeo já tá grande. Tá com oito minutos. Eu não vou aguentar oito minutos. Vindo jogar Sonic, né? Pelo amor de Deus, vocês tem mais o que fazer. Então um forte abraço e... Até eu resolver fazer isso aqui de novo com outro jogo super irado como esse.